E aí, galera, beleza? Galera, é o seguinte, esse jogo já crachou comigo umas duas vezes. Se eu parar de postar Bioshock por uns dias, é porque essa porra tá crachando e eu não consigo zerar ele, beleza? Eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou fazer uns vídeos menores, tá? Eu tava fazendo 30 minutos, eu vou fazer tipo 25, 20. Tô tentando ver esse bairro condensado. Tantane já foi, Lame já foi, ou perto de outro. Eu estou só, por último, só só com a minha cidade. Vambora. Vamos embora. E ele cracha em momentos aleatórios, galera, isso me deixa irritadaço, mano. Oktober 9, 1967. Olá. Meu nome é Gilbert Alexander. E quando você ouve isso, eu vou ficar clínico de louco. Eu estou gravando essas diárias em avanço, como um esforço de descanso para ajudar alguém que eu possa enfrentar em lidar com mim. Minha próxima mensagem te espera além do ponto de segurança de segurança. O Bioscan vai garantir que você esteja muito seguro para precisá-lo. Ok, vamos embora. Gil Alexander. Como eu me lembro, ele estava envolvido em desenvolvimento do Big Daddy desde o começo. Talvez tenha algo a ver com você e a Eleanor, filho. Hum, então esse Gil Alexander está envolvido na criação de Big Daddy e, talvez, na criação da Eleanor e do Subject Delta, que é o personagem aqui. Vamos lá. Opa. Cadê? Ah, está para se apertar. Esqueci. Tomara que esse jogo não crash muito cedo. Eu vi ele desmissado. Comprar uma muniçãozinha, vai. A simple... Eu não tenho que compartilhar com você. Eu não tenho que compartilhar com você. Aaaaaah! Aaaaaah! Você é worth it! Nada! Não há nada de ver que defile você! Aaaaaah! 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 Useless sac! Não há nada de ver que não se... Pulsos! Aaaaaah! 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 Alex the Great! Oh hell, that has to be Gil Alexander. Same man who left that message we're following. He sounds mad as a March Hare now. Wow. É, esse robozinho parece ser aquele cara que tá envolvido na criação do Big Daddy. Ele parece que tá bem louco mesmo. Bem como ele disse que fez uma gravação pra gente ouvir e que ele provavelmente já tá louco. Vamos embora. E-e-e-e-e-e. Initiating bioscan. A-a-a-a- identifying clear clearance level. I-i-a- identified. Clinical trial subject. Cl-a-a-classification. Protector. Design-a-a-a-signation. Delta. Status. D-d-žeast. Error. Updating status. L-l-l-l-stand-by. O que é isso? Minha secretária é para você? Delta, você é um dos nossos antigos protetores, não é? Você é um produto bom, Delta. Sim, um produto bom. Milchilast. Diga, não olhe agora. Mas eu acredito que um dos seus antigos colegas quer te conviver em ofício. Ok. O que é isso? O que é isso? Um Big Daddy Alpha. Olá de novo. Eu... Eu... Eu eu fui exposte a enorme dose de substância, Adam. Agora que você ouve isso, eu vou ter armado este Facilite de defesa en masse. Você, meu amigo, deve ter, então penetrar e me matá-lo. Por favor, se eu puder ter feito isso mesmo... Ah, e na tal cheia de note. Você pode usar o diário colocando perto da tela para ultrapassar os blocos de impressão em frente e entrar na oficina de segurança. O password é Agnes Day. Por favor, tenha o password para entrar. Agnes Day. Hello, welcome, Gil Alexander. I heard that. My likeness is company property, Delta, just like you are. Don't make me strip you for parts, Milado! Please see password to enter. I warned you. Ahem. He went down into the road and life and pain. Where the man says every rain. The boost is all you need. Average Joe to help you leave. Stronger arm and sharper brain. That's why the future is Fontaine. Filho da mãe sabotou a... A entrada. Please speak clearly. Automatics of deactivation for 60 seconds. Oh, he's jamming the voiceprint lock with that awful crooning. See if you can find some way to sabotage his control of building security. Delta, you're doddling. The security office is well above your pay grade. If you're so keen to help, the restrooms need a good scrap. Yes, a clerk or two to help you along. Beleza, mano. Time is f***ing money, you goddamn parasite! Come on! I'll get off! Ah! Ah! Boy! Come quickly, I... This is still my home of family. Ah! Prison, it seems, was a blessing. Ryan is now dead, by his own son's hand. Mas o mais interessante é o Programa de Compulsão que criou no seu filho, codificado W.Y.K. Foi uma frase de trigo verbal, que o bolo... Eu desenvolvi esse dispositivo, DELTA, e você se assustou como um baboom! Nossa, tá vendo gente aqui? Não, não, não! Eu não consegui aqui, certo? Eu não consegui aqui, certo? Eu não consegui aqui, certo? Vem embora! Nossa, mano! Tem um Big Daddy aqui com uma Little Sister! Olha só! Eu não vou ter arma ou piercing pra matar ele! Mr. Bubbles, vem! Vou matar ele com a Serra, já sei! Caio! Você está naquele momento. Um dos periós. Vem embora! Você está naquele momento! Se acarar que ele EXCABE para matar. O seu lugar é outra. Vem embora, V! O que é isso? A gente devia ter filmado ele, eu não filmei. Mas a furadeira deu conta, mano. Congelou ele e matou ele. Dá pra gente comprar alguma coisa aqui? Não, essas coisas são bem ruins. Vou não pegar nenhum desses aqui, mano. Eu comprei, eu queria comprar. Dá pra coletar Adam já? Não dá pra tocar aquele relé de sinal, Delta. Seu valor é de 10 vezes sua própria. Tá, beleza. Eu não vou tocar nisso aqui ainda. Eu vou primeiro pegar o Adam aqui. Vamos botar uma torre aqui. Vamos botar outra torre aqui em cima. Dá pra botar? Droga. Olha onde a torre foi, mano. Beleza. Ela foi lá pro outro lado. Vai lá. Olha aí, menininha. Olha aí, menininha. Tem para basicidade. Seu valor, cara. Ita é mas, senão vai. Eu vou pegar ele agora, padre. Ai, menininha. Você pegou ele agora. Descubar ele agora. Ou seja, pai. Vámonos! Vámonos! Oh! Vámonos! 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 Caramba, mano. Terminou, menininha? Eu estou sempre segura com o pai. Beleza, destruímos o sinal. Estou muito decepcionado em você, Delta. Destrução de um alimento de Fontaine é puniçada por desmissão de sombra. Deixe-me simplificar isso para você? FIERED! FIERED! Marginal Stranger, slam to its right to fuck! I know what you're up to. You're off to my job, aren't you? With your background? Ha! Do you know what class of person we chose for the Alpha Series? Criminals, Delta. You'll be laughed out of the boardroom! Out of the city! Está dançando, Delta! Eu acho que você está junto com algo, Kira. Algum tipo de relays de pirata guardando a segurança sob o seu espelho. Encontre os restos e vandalize-os diretamente. Beleza, a gente tem que achar umas paradas e quebrar elas. Para poder... Eita porra, tem um peixe aqui. A gente tem que achar um desses relays aí e quebrar eles. Tá, como eu tinha dito antes, eu estou com medo do jogo para achar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos explorar um pouco mais para cá. O que é isso aqui? Não, vamos atrás de Adam, né? Que é importante. Depois a gente vai para cá. Primeiro a gente sobe aqui, dá uma olhada. Sério, mano? Tem uma splice aí bem aqui nesse lugar aberto aqui. Até amanhã! Essa é a Elinor Lam falando. Há muitos anos desde o meu último diário. A mãe encontrou um jeito de me rehabilitar psicologicamente. Mas ela não pode tirar isso. Isso que está dentro do meu corpo. Eu vejo no mirro e eu vejo um freak. Eu me lembro muito pouco. Só um sentimento artificial de paz. E um impulso de medo para Adam. O Dr. Alexander está tentando me ajudar a ajustar. Ele é responsável por parte da minha condição. Mas ele quer fazer amigas. Beleza. A Elinor deixou uma mensagem ali. Então a Elinor estava passando por um processo de transformação em Big Sister já, né? Tá, é o seguinte. Eu preciso armar aqui o cerco aqui, mano. Para não morrer. Olha lá, menininha. O que está acontecendo com os anjos? Eu faço, eu faço. O que é melhor que eu sou? O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 AI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL есть Como era que esse jogo não crash mano? Os resultados são claros. Investe hoje em tecnologia de plasmim. Vai, cadê os inimigos? Parou de vir inimigo? Tem só isso de inimigo? Ah, pensei que fosse mais inimigo mano. Não tem nada, só alguns vandals eu acho. Eu poderia explorar o resto do lugar né? Hum, o que que tem pra cá mano? O que que será? Não tem a mínima ideia, vamos ver aqui. Hum, não abre, droga. Então pra cá sem chance. Tá, pra cá sem chance, pra cá sem chance. Hum, será que é pra cima? Pra baixo meio que abriu um caminho, mas eu não quero olhar agora, eu quero olhar pra cá. Pra cá eu já vim. Vamos vim aqui, pra cá pra cima não tem como subir. Vamos vim pra cá pra frente. Vamos vim? Vamos vim pra cá. Vamos vim pra cá. Vamos vim pra cá. São muito escrotos, tá ligado? A família Fontaine. Ah, é o outro tá aqui. O outro negócio tava aqui. Nossa, eu tô bêbado. Nossa, eu tô bebão. Eu tô bebão. Fiquei mais bêbado. Pronto, destruí. Tá, seguinte, mano. E eu vou parar por aqui. Antes que crache o jogo, sei lá. A gente tem que entrar nessa administração de marketing. Eu já suspeito que vai ter bastante luta pra cá pra frente. Se eu avançar mais do que aqui, tá arriscado crachar. Ou durar mais de 50 minutos o vídeo. Beleza? Então, vou encerrar por aqui. Falou. E aí E aí E aí O que é isso?